Olá, eu sou Paulo Vítor de Aguiar e sabemos que na nossa caminhada cristã a fé é um fator fundamental que nos embasa em todas as nossas atitudes. Mas será que isso significaria que jamais poderíamos ter momentos de dúvidas? Será que ter dúvidas é sinônimo de algo ruim? Vamos refletir um pouco sobre este assunto neste vídeo. Gostaria de trazer uma reflexão sobre esse assunto trazendo uma passagem que se encontra na Bíblia. Esta passagem se encontra tanto no livro de Mateus capítulo 11 quanto no livro de Lucas capítulo 7. Vejamos. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E também no versículo 11 Jesus diz, em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Se alguém conhecia verdadeiramente quem era o Messias era João Batista. Ele já havia se referido a Jesus como, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entretanto, em determinado momento do ministério de João, ele acaba sendo preso por Herodes e passa bastante tempo preso na fortaleza de Maqueruz, no deserto oriental do Mar Morto, um lugar isolado que não deixou até o momento de sua morte. Nesse momento, a atuação messiânica que ele talvez esperasse não estava sendo tão imediata, principalmente no que diz respeito ao aspecto do juízo. E trancado em uma prisão, talvez estivesse sendo mais difícil para ele entender o que estava se passando de fato e qual seria o plano messiânico. Sendo assim, era natural que um desânimo começasse a aparecer. Afinal, era um momento de estresse, um momento de grande desafio na vida de João. É certo que você poderia dizer que ele se encontrava hesitante e talvez duvidando. Assim, tendo dúvidas, o que ele fez? Foi consumido por elas? Não, ele chamou seus discípulos para que eles fossem direto à fonte, que era Cristo, para compartilhar suas dúvidas e pediu que confirmasse se ele era mesmo o Messias ou se talvez houvesse ainda alguma outra figura por vir que complementaria o trabalho. E a resposta de Jesus qual foi? Como se atreve a me perguntar algo assim e duvidar do meu chamado? Não, ele levou a atenção dos discípulos de João ao que eles mesmos estavam testemunhando visualmente e audivelmente, o que naturalmente João reconheceria como indubitáveis credenciais messiânicas. Ao dizer, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, foi na verdade um estímulo à fé de João, a palavra tropeço aqui é skandalisfe, que poderia ser traduzida por escândalo. Jesus rogou a João que não se escandalizasse, essa palavra é muitas vezes mal interpretada dentro de alguns contextos na igreja. Ela vem do original grego skandalizó, ela tem o significado de desviar ou fazer errar, mais do que o significado de desagradar-se. Após esse diálogo com os discípulos de João, Jesus volta-se para as multidões e comenta justamente sobre a figura de João. E então o que ele faz? Fala mal de João pelas costas dele depois desse sinal de insegurança? Pelo contrário, ele exalta a pessoa dele e diz que não houve maior nascida de mulher. João, o cara que se atreveu a fazer uma pergunta. Transportando essa história para as nossas vidas, é natural que, devido às circunstâncias da vida que atribulam a todos nós, venhamos a ter momentos de dificuldade na nossa caminhada de fé e que tenhamos perguntas e dúvidas a respeito dos acontecimentos e dos motivos. Mas devemos ser honestos e, assim como João, buscar as respostas. Se acreditamos em Jesus realmente, sabemos que nele temos a nossa fonte de consolo e abrigo. E se o buscarmos de coração puro e ansiando aprender mais, conseguiremos as respostas de sua parte se assim for conforme a sua vontade. Lembre-se que apesar de não termos Jesus em carne e osso do nosso lado, contamos com o Espírito Santo para nos guiar em nosso caminho e contamos também com a revelação escrita na Bíblia de super fácil acesso para nós. Lembre-se também que, hoje em dia, temos muitos materiais à disposição que nos ajudarão na nossa caminhada, muito mais do que outras pessoas no passado já tiveram acesso, como já falei sobre neste vídeo aqui, por exemplo. Lembremos também que todas essas questões e dúvidas podem ser oportunidades usadas por Deus para tornar a nossa fé ainda mais forte. Que não neguemos essa possibilidade, portanto, e não deixemos de buscar o Senhor. Se você acompanhou até aqui, deixe o seu like para apoiar este trabalho, compartilhe este material, comente e não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Fique na paz e valeu!